Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar dos incríveis benefícios que a pinha, ah tá, folha da pinha, enfim gente, são diversos nomes aí que a gente tem, né, em diversas regiões tem para a nossa saúde. Há ainda quem chame de fruta do conde, a temoia, uma variedade incrível de nome, me conta aí como que você conhece. É, essa fruta ela é rica em várias vitaminas e minerais, incluindo vitamina C, que é importante para o sistema imunológico, saúde da pele, função antioxidante, vitamina do complexo B, como vitamina B6, que ajuda na função cerebral e na produção de neurotransmissores, magnésio, essencial para a função muscular e nervosa, bem como a saúde óssea e potássio, que faz bem para a saúde do coração e também para controlar a pressão arterial. Não podemos esquecer que é rica em fibras, que auxilia na saúde intestinal. Como ela traz benefícios aí com propriedades antioxidantes, ela reduz o risco de doenças crônicas, retardando também o envelhecimento celular. Benefícios para o sistema digestivo, como já mencionamos, ela é rica em fibras dietéticas, que são fundamentais para manter o sistema digestivo saudáveis. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo uma saúde eficiente. Também é bom para o coração, já que a pinha possui potássio e magnésio, que ajuda a regular a pressão arterial e manter o equilíbrio do nosso corpo, contribuindo para a saúde do coração, contém propriedades anti-inflamatórias, que reduz a inflamação do corpo e alivia sintomas de doenças crônicas. E também é bom para os olhos, já que é rica em antioxidante e vitamina A, ajuda a manter os nossos olhos longe de doenças degenerativas ou até degeneração macular. Também é grande o apoio para os nossos ossos, porque contém cálcio e magnésio, que são importantes para a manutenção dos ossos, ajudando a prevenir a osteoporose. E para fazer o chazinho, é super simples, folhinha, água fervendo, deixa 10 minutinhos fervendo, retira, adoce com mel se quiser. Você pode ainda fazer o uso da fruta, comendo ela in natura ou também em esmolte, sorvete, sucos, fica uma delícia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários.